Fala galera, beleza? Matos quebram eles, trazendo de volta pra vocês E bom galera, eu já estou trazendo pro canal O último episódio da nossa trilogia Desse mapa de parkour Que é muito difícil, certo? Finalmente eu acho que a gente consegue Terminar esse parkour nesse vídeo, certo? Mano, somando acho que Todo o tempo de todos os vídeos Contando com esse, né? Deve dar mais ou menos, acho que uma hora, velho, juntando tudo O último vídeo Desse vídeo, o último vídeo desse vídeo, tá certo? O último vídeo que teve Desse mapa de parkour, mano A gente gravou um vídeo de 30 minutos E não terminamos o mapa Então pra quem não assistiu esse vídeo de 30 minutos Meia hora, certo? No final desse vídeo ele vai estar aparecendo, então assistam Porque mano, tá muito bacana, esse mapa ele é muito bacana, certo? Então vamos que vamos estar terminando Não esquece de estar deixando o like Nesse vídeo e divulgando o canal, certo? Pra gente estar conseguindo crescer E bom galera, eu queria também avisar uma coisa pra vocês Provavelmente a gente vai estar Terminando esse mapa nesse vídeo, porque só falta isso Só falta muito pouco, certo? Então galera, eu tô pensando seriamente Em começar uma série de parkour, certo? Começar uma série com mapas do estilo esse Mapas complicados, certo? Não mapa hardcore, né? Porque esse daqui é muito difícil mesmo Mas mapas legais Mapas difíceis também, né? Não vou pegar esse mapa fácil Vou pegar uns mapas que deve... Que tenha bastante, né? Que ele seja bem longo E eu vou estar trazendo Eu não vou terminar o mapa Não vou fazer questão de terminar o mapa No vídeo, certo? Porque vai ser uma série Então, eu vou estar trazendo Vários e vários vídeos de parkour Só que não vídeos Vamos dizer assim, aleatórios Como esse que eu tô trazendo de parkour Eu tô trazendo esses daqui Pra ver se vocês apoiam Se vocês estão curtindo E se eu ver que vocês estão curtindo Eu trago uma série Independente, certo? Por exemplo, ah, terminei o mapa Vou começar outro mapa Só que na série Não... Nossa, eu tenho que tirar essa chuva aqui Depois eu tiro Só que não... É... Só que não vídeo, por exemplo A parte É considerando na série, tá ligado? Por exemplo, hashtag 01 Hashtag 02, sabe? Tá ligado? É uma série de parkour, tá ligado? Eu continuo o mapa Começo o mapa novo Tudo de acordo com a série Não é eu vou terminar o mapa E eu começo do 1 de novo a série Não, é tudo junto, entendeu? Então eu vou estar vendo Se vocês querem Que eu traga essa série Com vocês Deixando o like Comentando aí embaixo, certo? Então deixem o like Pra mim saber se vocês querem Pra mim estar trazendo, certo? E ajude a estar divulgando esse vídeo Pra mim estar conseguindo Pra mim estar conseguindo mais like Ver se vocês querem ou não, beleza? Mas então é isso Então chega de enrolação A gente já está aqui Dois minutos falando, certo? Então vamos que vamos Estar começando esse mapa Então vamos que vamos Beleza, galera Voltei Então vamos que vamos Estar começando Nossa Pulei muito ruim, velho Bom, vamos olhando pra baixo Que eu acho que fica mais fácil Você ter Nossa Ai, que droga, mano Que eu acho que a gente tem Uma visão De espaço melhor Certo? Espaço do bloco Ai, que raiva Galera, mano Eu odeio Odeio Parkour com cerca Eu faço parkour com escada Eu adoro parkour com escada Daquele estilo ali Ah, não dá pra ver O bloco de esmeralda na frente Eu adoro Nossa Dei muito mole Ó, parkour desse jeito assim De escada Eu adoro parkour assim Porque eu sei fazer, né? Agora Parkour de escada De escada Parkour de cerca Mano, eu não sei fazer Ah, não acredito Nossa, mano Eu pulei muito feio Nossa, velho Eu fiz ridículo Olha isso Gente O que tá acontecendo? Mano Ah, beleza Nossa Eu acho que eu caí no Void, mano Sério Quase que não dá Tá Eu tô bem bom, né? Vocês estão vendo, né? Eu tô ótimo no parkour, né? Essa série de parkour Vai dar muito certo É bom Essa série Que eu pretendo começar Se vocês apoiar É... Que é o bom Que eu treino no parkour, né? Que eu sou meio Meio ruimzinho, né? Sou meio Muito ruim, né? Porque, mano Eu sou horrível Ah, eu ia Fazer direto Eu acho que se a gente Fizer direto Ele trava O jogo trava É O jogo trava Realmente Mas vamos que Vamos devagar Beleza Galera, ó Eu pulo certo Beleza Eu vou dar spawn point aqui Bom, galera Acho que agora não tem mais parkour de cerca Ah, tem sim Ali tem Que droga, hein? Ali tem parkour com cerca Então vamos devagar Com calma Eu odeio pulo em Areia das Almas, né? Que fala Se eu não me engano Isso aqui é Areia das Almas Pera aí Vamos ver É Areia das Almas Realmente Eu odeio parkour nesse bloco Ele é horrível Ele te prende no chão E eu devia ter Não devia ter dado spawn point não É dois blocos aqui De distância É, mas é um É um bloco Tanto quanto difícil De tá pulando, né, mano? Nossa senhora Calma aí, fi Olha isso, mano Eu sou horrível No parkour Deus me livre Eu sou muito ruim Cinco minutos de vídeo Só passei uma parte Olha isso Gente Eu sou muito ruim, mano Aí Nossa Nem me pergunto Como que eu consegui fazer isso Que eu fui direto, mano Eu acho que direto é melhor Realmente Direto ele não te Prende, mano Eu vou dar spawn point Ah, tá Se eu conseguir passar Eu dou Eu vou dar spawn point Aqui, mano Beleza Já dei spawn point Então vamos que vamos Aí, galera É esse Pera aí Ah, mano É sério? Galera Eu buguei aqui, mano Eu vou tentar sair disso Só Deus sabe Como que eu vou sair disso daqui agora Certo? Então eu vou arrumar aqui Porque bugou meu spawn point Eu não sei o porquê E eu já volto Beleza, galera Voltei Mano Tá travando o meu jogo Galera Não sei o porquê Galera Eu vou ter que dar um pause Eu vou ter que pausar o vídeo aqui de novo Então eu vou arrumar aqui E eu já volto Então Beleza, galera Voltei Bom, já consegui arrumar então Aqui Agora parou de travar Certo? Eu não sei porque travou Só Oh, meu Deus do céu Tava indo mó bem Eu só fechei meu mine E abri de novo Daí já voltou ao normal Mas tava travando Não sei o porquê E meu gravador tava travando junto Então desculpe se cortou um pouco do meu áudio Um pouco do vídeo Eu não sei o que aconteceu Depois eu vejo certinho Beleza E mano Eu tô com o pé de sabão, né mano? Não é possível Olha isso Eu tô escorregando que nem idiota Tô morrendo de idiota Na moral Deixa devagar, mano Não sei Galera Eu odeio parco de cerca Porque eu nunca sei o espaço que eu tenho do bloco Mas eu consegui Nem acredito Beleza, galera Voltei então Já consegui dar spawn point aqui Ih, mano A gente tá indo Muito bem Excelente, né velho? Nossa Se eu consigo parar ali, galera Mano Olha essa sequência, velho Meu Deus Que que é isso? O cara já é muito bom, né mano? Bom, galera Eu tô dando spawn point Nesses blocos de esmeralda, né? Porque A gente tá bem quase, né mano? A gente tá bem perto Então vamos devagar Ah, não acredito Olha esse pulo, mano É É grade Cerca E bloco Olha E eu passei Bom, galera Já dei spawn point aqui então E mano Agora a gente tá na reta final Desculpa se esse vídeo Ué, a porta tá aberta Eu quero fechar a porta Desculpa se Aí, fechei Desculpa se o vídeo Foi um pouco mais curto Do que os outros Mas é por causa que, né? Eu Fiquei meia hora No outro vídeo Então, né? Ah, não acredito Escorreguei, mano Eu fiquei meia hora No outro vídeo Então, querendo ou não A gente adiantou muito, né? Desse mapa Mas Galera Eu achei que esse mapa Foi bem bacana, certo? O único problema dele É pra youtubers, né? Porque é um mapa Tanto quanto demorado Tanto quanto difícil Mas Deu Eu não acredito Que deu Olha É, então Eu não sei falar inglês, gente Então eu não tô Então eu não sei O que tá escrito Infelizmente Eu não sei o que tá escrito Deve estar dando os parabéns Essas coisas O que que tem aqui? Olha Armaduras, mano Será que essa armadura é bom? Deixa eu ver Pegou uma espada também Só de, né? Nossa, galera Agora que eu entendi Sabe por que que é isso aqui? Isso aqui é legal pra você jogar em dupla Com algum amigo seu Alguma coisa E depois que vocês terminar o mapa Vocês tiraram um pvp, né? Por exemplo, aqui Ou então lá embaixo Não sei Mas, mano Que que tem aqui? Nossa, mano Olha esses encantamentos, velho Olha isso, gente É tudo sem as armaduras Desculpa, galera Mas desculpa se minha voz também estiver estranha Que eu tô meio gripado Então, né? Tá meio complicado Mas eu preciso gravar também Certo? E, mano Já que tá tudo sem, né? Como eu tô vendo aqui Olha isso aqui, ó Ó É tudo sem É tudo sem, mano Deixa eu pular daqui Será que eu morro? Véi Eu sei que essa armadura Você é imortal, mano E essa galinha aqui? Vamos matar a galinha? Aqui Jesus Mano Eu matei Uma Galinha Olha o tanto De coisa que veio Veio um pack De frango cozido Um pack de pena Mais 15 frangos E mais uma pena Velho Essa espada Ela é um monstro, mano Olha Lucky é bom mesmo, ó Não vem Só vem uma Velho Mas, ó Se for fazer uma série de survival E tiver uma espada Com esse encantamento Mano Você mata Uma ovelha Você tem comida Pro jogo Até Até você ter sentido Uma O que aconteceu aqui, gente? Velho Por que eu tô isolando A vaca, mano? Mentira Que eu tô atacando Ela lá, velho As vacas Tão sumindo Cadê? Galera Não tem nem rastro Da vaca, mano Você é louco Essa espada é muito boa, gente Mas tá bom, galera O vídeo é mais esse, certo? Acabei mostrando Essas espadas aqui Mas, mano Pera aí Ah Se eu prender A vaca Aqui, ó Deixa eu empurrá-la aqui Fica quieta, vaca Fica quieta, vaca Aí Deixa eu empurrá-la Nesse buraco Pra me matar Ah, mentira Que ela não entra Ah, legal, hein? Ah, beleza Oh, meu Deus do céu Show Ah, a vaca errada aí, mano Galera Eu tenho que empurrar essa vaca Eu quero testar essa espada nela Deixa eu empurrar Mano, será que dropa muito couro? Ah, ó a vaca A vaca troll, mano Aí, caiu Vamos testar Ela não morre com hit? Nossa, velho Ah, só veio três couro, mano Ah, nem é tão boa assim não, galera É boa Porque olha o tanto de comida Mas não é 100%, certo? E bom, galera Então eu vou voltar lá pra cima Pra mim poder estar encerrando o vídeo Mas Então eu já volto Pra estar encerrando, certo? Mas o vídeo foi mais esse mesmo Certo? Bom, galera Mas eu vou ficar com esse vídeo aqui Muito obrigado mesmo A todo mundo que gostou Like Se o canal for inscrito Desculpa o vídeo ter ficado mais curto Certo? Do que o normal Mas foi como eu já disse Pelo fato de eu já ter Jogado Três minutos desse mapa Certo? Então deixe aí O seu like Pra mim saber Se vocês querem Realmente que eu comece Com aquela série, certo? Mas então é isso Vamos chegar a uma meta De 40 likes nesse vídeo E divulguem esse vídeo E o canal Pra mim Tá conseguindo crescer A gente, né? Tá conseguindo crescer E me sigam no Instagram E me acompanhem Pra vocês não estarem Pra vocês verem As fotos que eu posto Eu posto bastante coisa Do Instagram E a fanpage do canal Também tá na descrição Do vídeo, beleza? Peguem aí Pra vocês estarem vendo Todas as novidades Que eu posto do canal, beleza? Mas é isso Um abraço E Falhou Tchau